Olá, meu nome é Claudio Soares e você está aqui no canal Mundo das Miniaturas e hoje eu estou aqui para gravar o quadro Novidades Automotivas, episódio número 13 mostrando para vocês as notícias fresquinhas automotivas que estão sendo lançadas nas últimas semanas e nos últimos meses também começando com o Jaguar F-Pace SVR Edition de 1988 ele tem esse nome de 1988 porque ele foi inspirado no Jaguar XJR9 de Le Mans de 1988 mas ele é uma edição obviamente nova é uma edição especial limitada a 394 unidades e disponível por R$ 944.100 essa é a primeira edição especial do SUV da marca, porém apenas 5 unidades virão para o Brasil ele está nessa cor Midnight Amethyst Gloss, que é uma espécie de roxo, muito bonito rodas de 22 polegadas, acabamento em preto brilhante e fibra de carbono e um teto solar no motor é um V8 de 550 cavalos, 71,4 kgfm de torque, um câmbio automático de 8 marchas e um 0 a 100 em 4 segundos e uma velocidade máxima de 286 km por hora a McLaren 750 S2024 finalmente a McLaren apresentou o substituto do modelo 720S que foi revelado e essa versão 750S virá com motor 4.0 V8 750 cavalos, como o próprio nome diz, 750 é referente aos cavalos 1.276 kg, ele é um carro até leve, um 0 a 100 em 2,8 segundos 81,6 kgfm de torque transmissão sequencial de 7 marchas e uma velocidade máxima de 331 km por hora o preço lá fora foi divulgado que ele vai sair na bagatela de 324 mil dólares que na conversão direta dá 1.633.996 reais na versão Coupé e 345 mil dólares para a versão Spyder conversível que na conversão dá 1.739.904 reais eu particularmente achei bem bonito, mas assim, praticamente é a mesma coisa do 720S só muda mesmo que mudaram o nome, mas visualmente não é outro carro eles fizeram um lançamento para parecer um carro novo, mas é a mesma coisa Chevrolet S10 Midnight 2023 ela vai ser vendida a partir de 310 mil e 100 reais foi mostrada no BBB 2023 em algumas provas ali do reality show e agora lançou oficialmente a picape é toda preta e conta com bancos e volante com revestimento premium 6 airbags, câmara de ré e tecnologia All-Star com Wi-Fi o motor é a mesma coisa, é um 2.8 turbodiesel de 200 cavalos 51 kgfm de torque e um câmbio automático de 6 marchas eu particularmente gosto demais dessa edição da Chevrolet fica muito lindo finalmente a Chevrolet oficializou que a picape mais conhecida lá nos Estados Unidos a Silverado vai vir para o Brasil na sua versão 2024 foi divulgado que a picape chegará ao Brasil com sua versão mais top a High Country desembarcando aqui em outubro e ainda não tem preço oficial, mas deve partir os 500 mil reais essa picape conta com 6 airbags, faróis full LED rodas de liga leve de 20 polegadas central multimídia de 13,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sistema de som Bose com 7 alto-falantes painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas controle de cruzeiro assistente de permanência em faixa carregador wireless e um motor 6.2 V8 aspirado 426 cv de potência máxima 63,6 kgfm de torque e um câmbio automático de 10 marchas uma picape bruta pronta para bater de frente com a F-150 e a RAM eu gostei demais dessa novidade a Porsche divulgou o lançamento da versão mais potente do conversivo de motor central 718 Spyder na sua versão top que é a RS a pré-venda vai ser ainda este ano e vai partir de 1.238.000 reais esse Porsche vai vir com um motor Boxer de 4.0 de 6 cilindros transmissão PDK automatizada de dupla embreagem com 7 velocidades 500 cv de potência máxima vai conseguir alcançar os 9.000 rpm 45,9 kgfm de torque e na velocidade final vai alcançar os 308 km por hora e o 0 a 100 na casa dos 3,4 segundos eu particularmente achei sensacional um conversivo e maravilhoso para a gente dirigir nas ruas brasileiras e é legal a Porsche estar trazendo oficialmente para o Brasil a Audi trouxe uma novidade muito legal que é o Audi A5 Carbon Edition e o mais surpreendente é que essa é uma versão exclusiva para o Brasil e está disponível por R$ 397.990 é uma versão limitada a 50 unidades esse sedã lindo aí vem com motor 2.0 turbo 204 cv 32,6 kgfm de torque uma transmissão S-Stronic de 7 velocidades uma velocidade máxima de 210 km por hora e o 0 a 100 em 7,2 segundos um número bem surpreendente o mais legal é isso a Audi está trazendo essa versão exclusiva para o Brasil então gostei demais geralmente as versões exclusivas é só lá fora aqui a gente fica sem dessa vez a Audi trouxe uma versão exclusiva para a gente é realmente um carro exclusivo para o Brasil então gostei demais disso Lamborghini Urus Performante Essenza SC V12 essa é a versão mais extrema da Urus já lançada e é limitada a 40 exemplares e não é qualquer um que vai poder comprar somente os donos da Lamborghini Essenza SC V12 que é uma versão de pista da Lamborghini aí se você comprou essa versão de pista você vai poder ter a oportunidade de comprar essa versão da Urus ela vem com uma pintura em dois tons rodas de 23 polegadas um estofamento em alcântara preto e um motor 4.0 V8 de 666 cavalos o 666 e isso foi o proposital exatamente para ser uma coisa diabólica e tal realmente foi preciso esse número o 666 foi intencional da Lamborghini fazer isso mesmo de potência máxima essa versão é a versão bruta a versão mais extrema e diabólica da Lamborghini da Urus Mini John Cooper Works vai ser vendido a partir de 319.990 reais na série Z-Ty Yellow 25K Edition terá apenas 25 unidades e será exclusiva para o solo brasileiro e foi feita para comemorar os 25 mil veículos comercializados pela marca no país desde 2009 vai vir com pneus Run Flat rodas de 18 polegadas detalhes em Black Piano bancos esportivos revestidos em alcântara pedaleiras em aço inoxidável e uma central multimídia de 8,8 polegadas além de um motor 2.0 de 4 cilindros 231 cavalos 32,6 kg forçamento de torque uma transmissão Steptronic Sport de 8 marchas um 0 a 100 em 6,1 segundos e uma velocidade máxima de 246 km por hora a Mercedes divulgou a versão AMG G63 de 2023 e ela está insana ela vai vir com motor 4.0 V8 biturbo 585 cavalos 86,6 kg forçamento de torque um 0 a 100 em 4,5 segundos e uma velocidade máxima de 240 km por hora além de ter tração 4x4 transmissão automática de 9 velocidades e uma suspensão dianteira independente com duplo braço triangular e amortecimento adaptável tudo isso vai ser vendido pela bagatela de 1.869.900 reais ela é linda demais mas também o que tem de lindo tem de caro né finalmente foi apresentado o sucessor do DB11 o Aston Martin DB12 que entrega uma ótima performance e desempenho ele vem com motor 4.0 V8 biturbo 680 cavalos a 6.000 rpm 81,6 kg forçamento de torque um 0 a 100 em 3,5 segundos e uma velocidade máxima de 325 km por hora as entregas aos clientes iniciarão no terceiro trimestre desse ano ainda de 2023 eu particularmente achei ele lindo essa cor de verde escuro combina demais com o Aston Martin e os modelos dela geralmente não são muito viajados assim então gosto bastante do design dessa marca britânica a Volkswagen apresentou uma versão muito interessante do Golf que é o Golf R333 ele está sendo comercializado lá na Europa a partir de 76.410 euros que na conversão direta dá 413.156 reais um preço bem salgadinho até para lá também é um preço bem caro mas é uma edição especial limitada a 333 unidades e tem 333 cavalos tudo é esse 333 e esgotou em apenas 8 minutos para você ter noção todo mundo comprou nas primeiras não deu nem 10 minutos não chegou nem dar uma hora 8 minutos já tinha acabado todos aí ele vem com motor 2.0 turbo 42,8 kg afastamento de torque uma tração integral 4 motion transmissão DS6 de dupla embreagem e 7 posições pintura especial amarela lime metálica rodas 19 polegadas pneus semi-sleek escapamento R-Performance desenvolvido pela Krapovic e esses silenciadores em titânio um 0 a 100 em 4,6 segundos e uma velocidade máxima de 270 km por hora eu particularmente amo hot hatch esses carros hatch que correm bastante esse aí não tem como né se eu tivesse dinheiro óbvio que eu comprava é maravilhoso a cor ficou muito legal a edição especial muito bem feita uma pena que essas versões mais legais nunca chegam aqui no Brasil e ela ficou vai ser comercializada e vendida para lá para a Europa mesmo nem vai chegar nenhuma dessas edições aqui no Brasil mas é uma grande pena porque é um carro sensacional depois de muito se comentar na internet finalmente foi apresentado o Honda Civic Type-R 2023 pela primeira vez aqui no Brasil a versão Type-R chegou e fez um enorme sucesso mas o preço gerou polêmica nas redes sociais e ele parte de 429.900 reais que não é um preço nada barato serão apenas 100 unidades vendidas por aqui ele vem com motor 2.0 VTEC turbo a gasolina 297 cavalos o que é uma pena porque a versão lá fora estrangeira ela parte de 300 cavalos mas aqui infelizmente veio com 297 cavalos 42,8 kg forçamento de torque e um câmbio manual bem raiz de 6 velocidades eu amo carros desse estilo aí eu particularmente gostei demais da Honda Tetrago uma pena que trouxe nesse preço que não é uma coisa tão fácil assim mas é legal que com o tempo outras marcas vão chegar assim como o Toyota também em breve está chegando com a versão mais top do Corolla então é legal porque incentiva outras montadoras também a trazer os modelos mais fortes infelizmente o nosso maravilhoso Chevrolet Camaro está se despedindo agora no final de 2023 ele vai se encerrar as edições aí não vai ser mais lançado Camaro pelo menos não da versão com combustível ali a gasolina vai ser uma versão elétrica mas provavelmente o próprio nome Camaro realmente vai ser aposentado eu não estou vendo a Chevrolet querer fazer igual o Dodge Charge que fizeram a versão elétrica então provavelmente eles vão morrer mesmo ali ele ser na combustão e transformar outro carro aí mudar o nome fazer outro carro elétrico mas não usando o nome Camaro e para se despedir a Chevrolet vai lançar o Camaro ZL1 Collector's Edition é uma edição de despedida do clássico Moscow Car americano e será limitado a 350 unidades e virá na cor preto fosco pela primeira vez vai vir um Camaro preto fosco de fábrica chamado Panther Black Mate que é esse tom de preto ele será disponível em quatro versões a LTRS a LT1 a versão SS e ZL1 eu particularmente achei maravilhoso muito legal e uma pena que o Camaro está se despedindo aí porque vai deixar saudade foi apresentado o novo SUV Coupé da marca francesa Renault o Renault Rafale e ele vem com motor 1.2 turbo híbrido e um espaço de 4,71 metros é um carro extremamente grande e espaçoso ele conta com faróis LED Matrix 530 litros de capacidade no porta-malas painel de instrumentos de digital de 12,3 polegadas 200 cavalos de potência combinada porque ele vem com motor a combustão e elétrico então os dois ali se ajudam e 20,9 kg a forçamento de torque então achei isso sensacional foi apresentada há poucas semanas atrás a RAM Rampage 2024 desenvolvida e produzida no Brasil a nova picape de entrada da RAM veio para abalar o mercado automotivo usando a mesma plataforma do Jeep Renegade Compass Commander e da Fiat Turo na versão de entrada vem com motor 2.0 turbo diesel 170 cv rodas de 17 polegadas câmbio automático de 9 marchas 7 airbags e controle de tração estabilidade e assistente de partidas na versão Rebel que é a de entrada ele vem a partir de 239.990 reais é uma versão bem bonita que parece inclusive a RAM 1500 Rebel que ficou bem legal bem linda essa versão na versão intermediária chamada de Laramie ou Laramie ele vem com com preço de 249.990 reais eu particularmente não gostei muito dessa versão com esses detalhes aí em prata cromado na versão do para-choque cromado não gostei muito dessa versão preferi a versão de entrada por incrível que pareça e a versão mais top vai ser a versão RT bem parecido com as logos da Dodge a RAM hoje em dia não faz parte mais da Dodge mas esse RT lembra muito da época que eles usavam o RT da Dodge fazendo uma clara menção é a Dodge mas não faz parte mais a RAM é uma empresa independente não tem mais vínculo com a Dodge hoje em dia mas nessa versão mais top ele vai vir com preço de 269.990 reais e esse aí eu não gostei também muito não eu preferi por incrível que pareça das 13 a Rebel a versão de entrada eu achei não só pelo preço que é até melhor mas também o acabamento da versão de entrada achei melhor de todos mas eu gostei demais eu particularmente achei uma grande surpresa a RAM está chegando aqui no Brasil o segmento de picape estou vendo que está tendo uma proporção muito grande teve essa onda de carros SUVs ainda está fazendo muito sucesso SUVs mas eu estou vendo que está começando a entrar um novo mercado aqui no Brasil que é o mercado de picapes e as picapes estão chegando com toda a força as montadoras como eu mostrei há pouco tempo a F-150 chegou a Silverado vai chegar então picapes grandes que fazem sucesso nos Estados Unidos está chegando aqui no Brasil e a RAM também está sendo bem vendida as versões mais caras e ela está querendo trazer para o público de carros mais baratos que hoje em dia no Brasil não tem mais carro barato mas é um segmento muito interessante que a RAM está trazendo com essa Rampage e eu achei uma grata surpresa essa versão Rampage de 2024 muito legal a picape está muito linda e com certeza vai ser um sucesso trondoso de vendas tanto é que na pré-venda ela já teve um sucesso muito legal que foram 1.600 unidades reservadas apenas na pré-venda então isso já é um indicativo muito bom Ford Ranger 2024 finalmente a Ford divulgou a versão atualizada da Ranger que agora vem com um novo chassi nova suspensão e além de tudo a picape ficou maior na versão de entrada essa picape tem um motor 2.0 turbo diesel 170 cavalos e 41,3 kg de torque e na versão mais top vem com 3.0 V6 250 cavalos e 61,2 kg de torque e nas duas versões tanto a básica quanto a mais cara vem com câmbio manual ou automático de 6 marchas e também foi bem vendida vendeu 2.000 unidades em apenas 24 horas e na versão mais potente ela está disponível por 319 9.990 reais além de tudo isso ela tem uma clara inspiração na Ford Maverick também que é outra picape da Ford e o design dela bebeu bastante da água tendo uma inspiração do Ford Maverick não a versão do Ford Maverick clássico mas do novo da nova picape que foi lançada recentemente a Nissan apresentou a nova versão do Verso 2024 é um sedã bem esquecido faz muito tempo que eu não ouvia nem falar dele mas agora a Nissan decidiu trazer a versão 2024 é um sedã compacto que chega por 105.190 reais na versão Sense que é a versão de entrada e 126.590 reais na versão Exclusive que é a versão topo de linha ele vem com motor 1.6 aspirado de 113 cavalos e 15,3 kgfm de torque com etanol e 110 cavalos e 15,2 kgfm de torque com gasolina além de ter nas duas versões tanto a básica quanto a premium câmbio automático CVT bem popular já usado várias vezes em outros Nissans eu particularmente não achei grande novidade ele continua sendo esquecido para mim é um sedã impassável se tivesse que pegar alguma coisa da Nissan eu pegaria um Nissan Sentra não estaria na mesma categoria ali mas eu preferia pegar um Sentra do que esse para vocês falarem que eu não falo só novidade de carro vou falar também de moto foi lançada a Yamaha R15 2023 ela foi apresentada no festival de Interlagos e a nova moto da linha R da Yamaha chega oficialmente no Brasil por um preço bem atraente 18.999 reais ela chegará às concessionárias a partir de novembro a esportiva de entrada utiliza um comando de válvulas variável e entrega 18,8 cavalos a 10.000 RPM 1,5 kg afastamento de torque e uma transmissão mecânica de 6 velocidades além de ter um tanque de combustível de 11 litros rodas de liga leve de 17 polegadas e farões LED eu particularmente achei ela bem interessante bem bonita e o melhor de tudo ela parece ser aquelas maltonas de 50 mil reais mas por menos de 20 mil reais então por isso que eu acredito que ela vai fazer um enorme sucesso aqui no Brasil a Ferrari divulgou a nova SF90 na versão XX Stradale na versão Coupé ela vai ser limitada a 799 unidades e na versão Spyder que é a conversiva vai ser menos ainda 599 unidades vai vir com motor 4.0 V8 biturbo com auxílio de 3 propulsores elétricos achei bem interessante isso 1030 cavalos você não ouviu errado 1030 cavalos de potência máxima um câmbio de dupla embreagem de 8 marchas um 0 a 100 em menos de 3 segundos para ser mais exato 2,8 segundos e uma velocidade máxima de 320 km por hora eu achei muito linda entre as duas versões eu prefiro a Coupé não sou muito fã de carros conversíveis não prefiro a versão mais tradicional ali mesmo eu achei linda demais essa Ferrari se eu fosse pegar eu pegaria obviamente a vermelha porque para mim Ferrari tem que ser vermelha Ferrari de outra cor não sei é muito estranho para mim as outras marcas não tem problema ter cores variáveis mas para mim Ferrari é vermelho e não tem jeito e foi isso pessoal essas foram as principais novidades automotivas dessas últimas semanas e dos últimos meses eu estou quase dois meses sem gravar esse quadro então acumulou bastante notícia aqui para contar para vocês mas agradeço demais por você que assistiu o vídeo até aqui se você gostou deixe seu like se inscreva no canal se você pode me apoiar isso aí de maneira gratuita e se você pode me apoiar de maneira paga você pode me apoiar através do Valeu Demais que é esse coração que está passando na sua tela e também através do Pix esse Pix está aparecendo na sua tela e você passa o celular ou tablet na frente desse QR Code e você pode me doar qualquer valor e todos esses valores vão ser reinvestidos aqui no canal para novos quadros novos equipamentos aqui tá bom para cada vez melhorar a qualidade para vocês muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto